A CIDADE NO BRASIL 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 MOT universal Isto é agora em Ribeira Seca, agora vamos a fazer nos vimos. Então se o senhor não gosta de estradas apertadas agora é que vai ver? Não, não é de fato, não. Ele não gosta de consigo. Mas e como eu não vou a consigo? Isto aqui tudo está já porque a estrada não dá para mudar. Não. Por isso que aquela carrinha vai lá na frente em mim. A gente vai lá para baixo. 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 Existe agora o governo que é da União Europeia. Acho que isto está tudo com gosto. Também quando comprei esta empresa. A gente vai lá para baixo. Eu acho que aqui está com gosto. Gente, você gosta que não? A frio da bananeira. Eu desi aço. O senhor se andasse uma vez uma luz e um quadro pesado, o senhor já não queria andar com a sua carrinha. Eu vou arranjar-me a vender um quadro de vinho e depois com o quadro pesado. Prontos? Quero um? 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 Tchau, tchau. 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 É que, ai, vai dar a frente. Temos outra cara! É, olha o que foi que eu tinha filmado! É de nada rapaz! Vocês não é cantor o quê? Eu fui aqui! Eu fui ao que filmar! É só o que é desta, after! É! Eu tenho que filmar o que é para o futebol! Estou na estrada aqui e eu tenho que filmar! É de nada rapaz! Vocês não é cantor o quê? Eu vou descer o acústico. Você está ouvindo bem aqui? Não, vocês são cantadores de taxas. E é meu? Você não canta... Mas a gente bebe cerveja de graça. De graça! E também bebe o acústico. Bebe o acústico! Bebe o acústico! Boa noite! Bebe! Hi! E aí! E aí, seco... Eu vou pegar ele. Vamos lá! E aí! E aí! Eu soube! Eu, eu soube! Eu... Eu... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL USE O que você vê tem? Você vê tem? É, vamos! O que você vê? Vem! Falei pra sair! Falei pra sair! Falei pra sair! Falei! Falei! Falei pra sair aqui! Falei! Falei pra sair aqui! Falei pra sair aqui! Falei para... encontra-se a se интinar aqui! Falei pra sair aqui! Falei pra sair aqui! Isso aqui é o plan do risco de risco de risco de risco de risco de해주cado! Opções aqui no rua Não envias? Vão envias! Ah, mas eu ainda não acho pra aqui! Na vana, na vana, eu deixava cheia ou não provamos. Sim, grava. Grava, grava... ...en allah, na vana, vana. ...in ele.